Calma aí, calma aí, calma aí, desce andando, desce andando, ele não tem visão minha. Ele não tem visão minha, dá pra descer andando e me salvar. Desce sem fazer barulho, sem fazer barulho, confia em mim, ele não tem visão. Só que você vai ter que entrar a locker depois. Você vai ter que entrar a locker depois porque ele vai vir com a serra ligada. Pode vir, pode vir, pode salvar, pode salvar. Nosso Dracarys Bazed, mano. Cara, que buba burro, mano. Como ele conseguiu tomar o... Meu Deus do céu, cara. Eu acho que é o pior buba base da história, mano. É o pior buba base da história da humanidade. Mano, ele tá teleportando, velho. Ele tá dando TP. Ele tá em mim ainda, a máquina. O que? Da onde ele veio? O cara veio da janela ali em cima, mano. Galera, liga meu adrenalin, pelo amor de Deus. Ele tá raivoso. A chuva vem no buba. A chuva vem no bubo. Puxa! Olha essa arma Check spots Galera, abre o trator, pelo amor de Deus Abre o trator, pelo amor de Deus Eu tô em perigo Hum, eu tentei stealthar, mano Queria tentar ir points Ele bateu Ele bateu Não, canibal, não Ai, canibal Ai, caralho Saiu o buraco Ah, velho Brincadeira Ah, caralho, errei o check Ué, mano, por que você fez isso, mano? Ele ia me forçar a dropar check e decidiu me dar o watch Ah não, o Rainbow Six eu realmente não gostei pelo fato de quando você ataca você precisa ficar tacando o drone, tá ligado? Nossa, que predício os drones Eu balancei na cauda, que foda Ah, ah, eu sempre acho que eles vão voltar e dar o rabado Nossa, Drew Cade demais, mano Nossa, Drew Cade demais, mano Essa vai por X-Racing, cê é louco Ah, é a skin do passe, mano A skin do passe é daquela com a boca aberta, sabe? Nossa, que coisa Que sai a fumaça Que sai a fumaça Ah, não Essa cabeça daqui é legalzinha Não, o corpo é legal A cabeça é o mesmo, velho Ah, acho que a cabeça combina com alguns corpos Ela anda, hein, mano Tá carregando blink, calma Tá de 5 blinks Peraí, eu vou mandar mensagem pro Fena aqui Ela é bolinha, ela é bolinha Não sei nem como eu não tomei hit ali Bolinha, ó, é o gancho igualzinho do Vim, mano, acho que é ele Será que é o Vim? Esse tal de Vim aí joga bem de Nerf, né? Ele colocou... Calma o buraco! Eu fiz o molequinho e fui jogar de Nerf É, tá ligado Abriu dois DPD Legal, Hellz Brinca, base Desce Desce O quê? Não Esse cara... Mano, ele blinkou... Vim, ele blinkou pra baixo na check e não desceu base O cara é um monstro Ele blinkou na redbox do armário Mano, ele me humilhou? Não, nossa, é o gancho diferente do meu, tá louco Ah, tem uma bolinha igual a outra Caralho, como que ele... ele blinkou pra baixo e não desceu, mano? Ah, Auriccel também Eu sabia que ele tinha a minha vida É, a bolinha azul e Auriccel Ah, eu to assistindo a Chase aqui, mano Esse Corrupt não sai, não Ah, o Sol teve o Star O Corrupt vai acabar agora Que cronometro os bagulho? Ah, não, mano Mentiu pra mim, não acabou Nossa Acabou agora Mentiu também Ah, acabou, acabou Fica que eu tinha me givado, mano Focada Ficou a senhora na Palette, hein Ah, mano, eu fiquei 30 anos esperando esse Jeragor Nossa, Nurse Assim, ela sabe brincar, tá ligado? Mas ela é bosta Morri, morri pra caralho Eu chego na Palette? Chego, sigo Puxa pra check Ele voltou? Hum, não Tô comitando em mim Vai passar o dozerante lá Comigo, galera Tem muito mais de game por segundo esse OS Porra, é essa, cara? Ah, não dropou, mano Não Vem! 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 Vem Quando ele abre pinize, grita e fica cegu Ah, foda é que eu vou ficar lentão Vai atrás que é o ultimo ehi ehi não sou eu que vou tomar um atriz ou com meu kill ai é triste né porque eu já não tenho nada eu matei 4 de isso eu vou tentar ajudar o vayan tá humilhado votei um, não tem nada aqui em um tá imitando cá vou contornar por fora a janela tá Eu ia aqui. Eu ia aqui. Bom dia. Que isso? Olha que vagabundo. Tá me quenilando ainda. Ele não me deu poder só pra dropar meu item. Acho que eu tô de vang. Morro foda aqui. Nossa que RNG. Alguém me tanga aqui. Valeu. Tá vindo em mim ainda. Ele me odeia mano. Ixi. What the fuck. Meu Deus. Meu Deus. Ele tentou pular. Não. Ainda acreditava onde ele tentou pular mano. Ah. Eu vi. Nossa senhora. Que cara louca. Que cara bom. Eu morro mano. Muito lento. Morre não. Nossa Bojack. Ah monstro mano. Volta, volta, volta. Nossa tem bambuzo. Morri. Consegue sair? Aí. Nossa tô muito certo. Vai morrer os três. Não deu certo. Da certo. Da certo. Igreja. Romra. inn. Tão na verdade.